Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um box desses produtinhos que chegaram pra mim. Foi uma importação que eu fiz de perfumes. Eu sei que, acho que vocês vão se interessar bastante por esse assunto, pois aí tem poucos vídeos de importação de perfumes. Os que eu vi só eram antigos, né? O pessoal deu uma parada com medo de taxação. Esse daqui, gente, que eu comprei no site da Fragancinet e também no site da IGETU. Se depois vocês quiserem que eu grave um pouquinho falando sobre esses sites, foi a primeira vez que eu comprei. Eu gravo pra vocês o passo a passo como é pra comprar no site, mas só se isso interessar a vocês. Então, deixa aí nos comentários pra mim saber. Pro vídeo não ficar tão longo, já vou começar aqui abrindo. Olha só, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, foi a forma que eu escolhi pra redicionar, porque não envia aqui pro Brasil. Eu escolhi minha redicionadora de sempre, né? Que é a IGETU. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E eu declarei lá. A forma que eu declarei foi com body lotion. Coloquei dois itens. São dois produtos. Aqui tá o peso, que é 0,82. Eu declarei os dois produtos por 24 dólares. Ou seja, eu declarei cada um e a soma dos dois deram 24 dólares. Então, tem dois produtinhos aqui nessa caixa. Eu não fui taxada. Chegou muito rápido. Eu vou deixar até os dias pra vocês verem quanto tempo chegou. A forma que eu pedi, gente, pra não ser taxada, eu sigo alguns critérios. Eu pedi a caixa, ó, passando fita nela. Eu sempre peço passando essa fita de segurança, que é essa daqui, ó, pra eles não violarem a minha caixa. Dessa vez, eu pedi essa fita também, esse carimbo, né, dizendo que é frágil, pra eles terem cuidado no manuseio. E pedi que a caixa fosse passada, tipo uma fita, pra ficar impermeável. No caso, eles colocaram um plástico. Isso daí é adicional. Eu adicionei lá no meu frete. Caso vocês queiram que eu também mostre como eu faço a declaração lá na Get You, eu mostro pra vocês, tá certo? Deixa aí nos comentários pra mim saber. O frete que eu escolhi foi o EPECT Standard, que é o mais barato que tem. O frete que eu paguei o valor total, eu vou deixar aí passando pra vocês. O frete, ele vai encarecendo conforme o que você vai pedindo a mais. Ignora, eu não pago a tesoura. Nesse momento, eu não sei onde eu guardei. Então, eu vou abrir junto com vocês. Ó, além do plástico, veio na caixinha. Ainda colocaram o selo de frágil aqui. Vai que rasgaça, né? Abrindo a caixinha. Inclusive, se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aí bem rapidinho no botãozinho vermelho. Sempre tem vídeo de importação. Deixa o like de vocês, que isso me ajuda bastante. Veio com isopor pra proteger. Veio com plástico bolha. Que eu também pedi pra adicionar. E os dois perfumes que eu importei foram de sites diferentes, né? Esse daqui foi do site da Gansinete. Que é um D&G. É o Limperatriz 3. O meu é de 100ml, que eu pedi. Ele vem totalmente lacrado. Eu pedi que a embalagem... Tá vendo como vocês estão vendo? Eu não tirei da embalagem. Mandei do jeito que tava na embalagem. Tô fazendo vários testes aí. E pra vocês que querem importar pra vender, vale super a pena. Porque eu não fui taxada. E quanto a valores, pessoal. Esse D&G aqui, eu paguei 30 dólares. Vai depender aí da conversão do seu dólar do dia. Fora o frete, né? O frete ficou mais ou menos 20 dólares. Ou seja, dividindo pra dois perfumes, saiu 10 dólares por perfume. Então, 30 mais 10. Eu paguei 40 dólares ao total nesse. Mas um perfume desse, eu dei uma pesquisada aqui no Brasil. Tá em média de 500 até 600 reais. Então, se for pra vender, pra uso pessoal, vale super a pena também. Daqui a pouco eu abro ele pra vocês verem. E pedi esse Body Splash. Nenhum desses dois perfumes eu já senti o cheiro. Eu comprei na intuição. Eu espero que seja bom. E também porque o pessoal já fala muito bom desse D&G. Esse daqui, eu só dei uma pesquisada no Brasil. Comprei assim, um tiro no escuro. Eu espero que seja bom também. Os preços aqui no Brasil dele são bem carinhos também. Esse daqui é um pouco mais barato devido a ser um Body Splash. Mas tem a versão perfume dele também. Não peguei a versão perfume porque como eu ainda não tinha sentido o cheiro. Eu fiquei com medo de me arrepender. Então, eu peguei esse de 200ml. Na verdade, vem 236ml, né? Eu vou até sentir o cheirinho dele. Cheirinho muito bom. Eu quis pegar um Body Splash pra usar no trabalho. Não queria algo muito forte. Então, eu fiquei com medo de pegar o perfume e com medo de ser muito forte. Esse daqui, gente, eu comprei no site. Lá da Ingetil mesmo. A Ingetil, além de ser uma readicionadora, eles também têm a lojinha lá. Então, eu comprei da lojinha. Tava até em conta. Paguei 15 dólares dele. Então, valeu super a pena. Aqui não paguei fete, né? Que já era da Ingetil. Diretamente, eu já mando pra minha... Pro meu carrinho. Depois eu explico isso pra vocês. Se vocês quiserem um vídeo passo a passo, tá certo? Vamos tirar o lacre desse daqui. Também não sei o cheiro. Mas o pessoal fala tão bem do DG, né? Eu queria ter um. E aqui está o perfume. Ele é bem simplesinho, assim. A embalagem dele. Muito bonita. Eu ouvi falar que essa versão já tá saindo de linha. Não se diz bem saindo de linha, né? Eu já esqueci até o nome que se fala. Esse daqui eu vou borrifar no outro braço. Que o outro eu já borrifei. Aqui o cheirinho também é muito gostoso. É um cheirinho docinho, mas não enjoativo. E ao mesmo tempo refrescante. Muito bom. Super indico pra vocês. Muito bom mesmo. Do jeito que eu gosto do perfume. Não muito forte. Não muito doce. Mas ele é bem diferente. Super aprovada as comprinhas. Gostei bastante. Comprei pra uso pessoal mesmo. Mas quem quiser comprar pra vender. Eu super indico, gente. Não fui taxada. Não sei se foi sorte. Se foi a forma que eu declarei. Mas tá pra vir outros produtos. Eu tenho mais dois perfumes lá. Se vocês quiserem que eu faça o passo a passo. Como comprar e como declarar. Deixa aí nos comentários. Que eu faço um próximo vídeo. Com o passo a passo pra vocês. Com os outros dois perfumes. Que eu tô pra trazer de lá também. Já tá lá na redicionadora. Só falta enviar aqui pro Brasil. Não se inscreveu no canal. Me ajuda aí. Se inscreve rapidinho. Não custa nada. Deixa o like de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.